E fala rapaziada, mais um vídeo aqui e hoje meus amigos nós vamos simplesmente assistir a Flamengo e Palmeiras sempre é um grande jogo quando essas duas equipes se enfrentam e a caça ao Botafogo meus amigos vai ser intensa nessas últimas rodadas então é um grandíssimo jogo hoje no Maracanã e vamos ver tudo de boa nessa partida então já vem chegando se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família independente do time que você torce, você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal então vambora rapaziada, o jogo já começou e vamos pra cima deles que hoje vem uma vitória bora, oh, não, velho, o Everton, puta que pariu de novo, velho pô meu irmão, olha esse goleiro aí cara, pô duas chances seguidas do Flamengo agora pra fazer o gol, o Everton cara meu Deus, lazarento cara, muito bom esse goleiro, duas defesaças agora do Everton ali pra aquecer né primeira grande chance do Flamengo né, duas grandes chances agora, dois chutes no alvo, duas defesas do Everton hein vamos pra cima mano, vamos manter o ritmo intenso aí pra quem sabe sair um gol no comecinho, que seria muito bom pra gente olha o Hendrick cara, não pode deixar, ah não, pra fora porra velho, que chegada agora do Palmeiras velho por um segundo achei que a bola ia no gol velho jogadaça do Hendrick mano, na moral o moleque tem 17 anos, já tem ali um físico asteric, como diz o Rodrigo Góes rapaz foi atrapalhado ali o Beno Lopes, quase velho, quase, quase que essa bola entra, ainda bem que foi pra fora boa, 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 vai Pedro, vai Pedro, vamos é isso porra porra é isso esquece meu irmão, esquece pô eu tava sentindo hoje que ia ter gol do Pedro velho, eu tava sentindo que ia ter gol do Pedro velho tá louco meu irmão, que bola foi essa do Pugá cara caceta mano rapaz velho, ó, o Gabigol tá fora esses últimos jogos, o Pedro conquistou a titularidade desde que o Tite chegou e nos últimos jogos tem funcionado que passe agora do Pugá velho, quebrou a defesa do Palmeiras inteira cara, passou ali pelo Murilo nossa, muito bom cara, muito boa a bola do Eric Pugá agora e o Pedro só na calma né cara, só na calma o Everton veio pra cima dele igual um louco ele só deu uma cavadinha esquece velho um a zero Flamengo um gol no começo que é importantíssimo pra gente hein vambora gente, a gente precisa muito desses três pontos é confronto direto mas é a maior oferta de jogos do Brasileirão o que é um dos exclusivos programas ao vivo hein, hein, hein vamo porra vamo porra é uma rasca que isso gente que que tá acontecendo aqui meu irmão que isso faz a comemoração faz a comemoração meu garoto caralho velho que mano, uma jogada completamente onde chegamos lá do tiro de mel tá lá de trás na verdade o Rossi deu um chutão o Cebolinha e invocou agora o Cebolinha de 2019 que isso velho chegou no cruzamentinho jogadaça do Cebolinha jogadaça tá louco e o Arrascaeta só pra fechar 2x0 Flamengo hein, que começo opa tá expulso vamo vamo é isso tá expulso o Gustavo Gomes aí tá de sacanagem velho é futebol Gustavo Gomes que que ele fez ali velho em cima do Arrascaeta eu quero ver o replay agora eu quero ver o replay chegou com o braço aqui rapaz vamo ver agora no replay porque não mostrou até agora o replay tá só o Gustavo Gomes ali se lamentando agora sim ah velho aqui ó esquece velho e agora o Flamengo vai ter o segundo tempo inteiro com um jogador a mais hein pô meu irmão o Adrielso do Botafogo no jogo passado foi expulso por menos que isso meu Deus do céu que jogada é essa eu vou ficar maluco vamo que isso traz chocolate cadê o chocolate cadê o chocolate virou passeio porra é isso é 3x0 meus amigos na moral o Flamengo tá iludindo a gente mais do que a morena não tem jeito cara uma hora a gente larga fala assim porra o Flamengo não vai mais brigar pelo título aí depois de novo o Botafogo dá esperança e agora tá aí de novo a gente na mesma situação Pedro é muito artilheiro esquece cara 33 gols na temporada jogadaça o Everton Cebolinha hoje pelo amor de Deus tem nem o que falar desse cara hoje cara que jogada com direito a ultrapassagem por trás o Flamengo com mais espaço dentro de campo agora com jogador a mais aproveitando muito bem passagem do Ayrton Lucas perfeita cara perfeita Jessen só porra meu irmão eu tô aqui ó ó ó o negócio tá aqui lá em cima meu irmão aqui que nem o Bandeleiro Chiburgo 3x0 o Megão cara que isso que finalização do Pedro é isso aí rapaziada final de jogo olha eu vou dizer uma coisa pra vocês é uma vitória expressiva uma vitória contra um grande adversário e principalmente que coloca o Flamengo ali na briga pelo título amanhã vai ter Botafogo e Grêmio então vamos aí ver qual que vai ser o melhor resultado uma vitória do Grêmio um empate já tá bom demais né o Flamengo pode sonhar claro tem um jogo a menos ainda e essa vitória gente é simplesmente uma das melhores atuações da temporada que eu vi o Flamengo talvez seja a melhor o Everton Cebolinha fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo mesmo que ele não tenha feito gol mas ele foi mano importantíssimo na construção de jogadas do Flamengo hoje também o Eric Pugá muito importante com seus passes sempre muito precisos ele faz o simples ele faz o simples e ao mesmo tempo que ele faz o simples ele também quando é necessário tem ali um apoio ofensivo muito bom e hoje o Pedro brocando e o Flamengo vencendo e uma grande vitória em cima do Palmeiras que é concorrente direto tanto na vaga da Libertadores quanto também ao título que o Flamengo agora com certeza pode continuar sonhando faltam poucas rodadas gente mas a gente não pode deixar de acreditar nunca em 2021 a gente até jogou o balde várias vezes chegou no final do campeonato vocês viram o que aconteceu o Internacional acabou entregando e o Flamengo foi campeão na última rodada então vamos torcer muito aí a Libertadores óbvio é a nossa principal obsessão no momento é o nosso principal objetivo na temporada quem sabe a gente aí não consegue um título sonhado um beijo para todo mundo forte abraço a todos valeu rapaziada é nóis tchau tchau ts Vamos lá.